Tô bem de baixo pra poder subir Tô bem de cima pra poder cair Tô dividindo pra poder sobrar Desperdiçando pra poder faltar Devagarinho pra poder caber Vem de leve pra não perdoar Tô estudando pra saber e te ignorar Eu tô aqui comendo para vomitar Eu tô te explicando pra te confundir Eu tô te confundindo pra te esclarecer Tô iluminado pra poder cegar Tô ficando cego pra poder guiar Eu tô te explicando pra te confundir Eu tô te confundindo pra te esclarecer Tô iluminado pra poder cegar Tô ficando cego pra poder guiar Amém. Amém.